Outra dica muitíssimo importante, presta atenção, se você fizer isso, você vai notar que vai ter bem menos desperdício na sua criação de codorna. Você está tendo desperdício de ração com as suas aves, com as suas codornas? Hoje eu vou te falar como evitar esse desperdício, como que você tem que fazer para evitar o desperdício de ração das suas codornas. Muitas pessoas perdem muita ração, porque a codorna cisca muito, dependendo aí do comedouro, e coloca muita ração para fora. E quando você vai ver, no final do dia, você gastou mais ração, perdeu mais ração do que ela comiu. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou te contar tudo na paz. Espero que sim. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal, uma roça no meu quintal, e nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas, e tudo aquilo que engloba uma roça. Se você gosta desse conteúdo, deixe o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho em todas, para ver todos os nossos vídeos. Então pessoal, muitas pessoas que têm criação de codorna, perdem muita ração. Sabe que a codorna é uma ave muito arisca, e come aí 24 horas por dia. Tem pessoas que pegam a ração, pessoal, e colocam diretamente no escomendouro, até em cima, até em cima, na boca. Vai perder muita ração, porque a codorna, como eu falei, elas são muito arisca, e com o seu próprio bico, né? Ela vai tirar a ração, procurando ali, eu creio que seja milho, mas ela fica com o bico assim, ó, dentro, puxando, mariscando ali dentro. E perde muita ração, já perdi muita ração, pessoal, aqui na minha criação. Então, primeiro, pessoal, primeiro, o que você tem que fazer? Primeiramente, você não deve encher o seu comedouro, seja lá ele qual for, principalmente aquele comedouro que fica no chão. Não pode encher ele até a boca, pessoal, não faça isso, porque se você fizer as contas, você vai perder mais ração do que a codorna está comendo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que encher, pessoal, até a metade, ok? Tem que encher até a metade, porque enchendo até a metade, ela não vai ter tanta oportunidade de com o seu bico lá embaixo e jogar a ração para fora. Pode até jogar, mas vai ser o mínimo se jogar, pessoal. Então, em vez de você encher até a boca, você enche até a metade. Pessoal, eu quero daqui a oportunidade para vocês de um guia, ok? De como lucrar e de como criar com a criação de codorna. Esse e-book está me ajudando muito. Lá você aprende como criar codorna e como lucrar, do começo ao fim. Tudo sobre o codorna, lá você vai aprender. Está me ajudando muito, pessoal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também o link no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá uma olhadinha que vai ser de grande proveito para você. Pessoal, outra dica muitíssimo importante. Preste atenção, se você fizer isso, você vai notar que vai ter bem menos desperdício na sua criação de codorna. A codorna, está vendo aqui, pessoal? A codorna linda, né? Isso aqui é uma fêmea muito grande, ok? E olha o bico dela, pessoal, de lado. É bem fininho, está vendo? O que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar um alicatezinho, pessoal, sem machucar, tá? E você vai cortar o bico dela. Não tem problema. O bico dela é igual uma unha, pessoal, tá? Quando você olha no bico dela aqui assim, ó, você vê uma parte branca, está vendo? E mais em cima uma parte preta. Nessa parte preta, você não pode cortar. Vai cortar só aquela partezinha branca lá, está vendo? E aí, o que acontece? O bico dela vai ficar quadradinho. E ela não vai ter mais o poder de espalhar tanto, de desperdiçar tanto a ração, pessoal. Vai diminuir aí 70%, 80%, pessoal. Porque como ela bota a cabeça lá dentro, para mariscar com o bico, ela não vai ter mais esse poder, esse potencial, porque o bico dela vai estar cortado. Ela não vai ter mais o bico bem fininho. Isso não prejudica em nada, ok? Na sua criação de codorna. Então, você vai cortar o bico dela, tá? Aqui, ó, o bico dela, aquela parte branca lá, ó. Na parte preta, não. Não chega na parte preta, senão vai sangrar. Só na parte branca, pessoal. Ó, do bico lá, na parte branca. Faça isso, pessoal, que você vai ver como vai melhorar muito o desperdício da sua ração. Porque o bico dela, pessoal, como é fino, então ela consegue tirar e puxar para fora, galerinha. E se você que tem aquele escombedouro que fica pendurado e tu enche comida, ração em cima, né? Tu enche ele todinho e a codorna ali, a galinha vai comendo a codorna. O que tem que fazer? Você tem que levantar ela numa altura, né? Para a codorna somente esticar a cabecinha e comer, ok? Tu não pode deixar muito baixo, senão já dá tudo fora, ok? Tu tem que levantar na altura de como a codorna vai se esticar e só colocar a cabecinha para estar comendo essa ração. Porque ela não vai ter como se movimentar muito e tirar aquela ração ali de dentro, galerinha. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo que nós trouxemos para vocês. Mais uma vez, galerinha, recomendo para vocês esse ebook de criação de codorna e de como criar codorna e de como lucrar com codorna. Vou deixar aqui o link do ebook na descrição e vou deixar também nos primeiros comentários fixados. Vai te ajudar muito na sua criação de codorna. Para você que está começando, você que já começou, você que é grande também, que vai aprender muito. Vai lá, dá uma olhadinha, não custa nada, porque vai ser de grande proveito para você. Deixe teu like, teu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer essa pergunta que eu respondo em vídeo. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.